o cristão tem a ver com luta, tem a ver com garra, com ser de fato guerreiro, interior e exteriormente falando Jesus chega a dizer que o reino dos céus é dos violentos, que só os violentos vai conquistar esse reino que violência é essa? aqui nós entendemos o que Paulo fala, se você pegar todo esse contexto do capítulo 3 de Colossenses Paulo começa dizendo no versículo 1, ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto e na medida em que nós vamos buscando essas coisas do alto, na medida em que nós vamos buscando construir a paz nós vamos percebendo que existe dois grandes obstáculos, interiores e exteriores e que precisam ser vencidos, e que não existe uma fórmula pronta, e que não existe uma oração de apatia oh Senhor eu te peço que o Senhor afaste de mim os problemas, Deus não vai afastar por exemplo, no grande sermão da felicidade, aqui São Paulo termina esse versículo 15 dizendo sede agradecidos, no grande sermão da felicidade, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 o grande sermão das bem-aventuranças, da felicidade humana, da vitória, da paz do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a conclusão é fabulosa versículo 24, capítulo 7 de Mateus aquele que pôs, que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e aí o evangelista no versículo 25 e depois no versículo 27 repete uma sequência de ataques que aquela casa vai sofrer